Fala pessoal, mais um Deve Seu News, há esse tempo que eu não faço, né? E essa notícia que eu tô trazendo tá repercutindo bastante na internet. Um entregador de aplicativo acabou tomando um tiro numa discussão com o policial militar no Rio de Janeiro, né? E o policial alegou legítima defesa. O que você achou desse caso? Você já deu uma olhadinha? Se você ainda não olhou, acompanha aqui comigo, mas eu quero ver o seu comentário, ok? Bom, vamos lá começar então, falar um pouquinho sobre esse caso. Mas antes de começar, eu queria te fazer um convite. Você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a prova tá chegando. E o DSL trouxe pra vocês o reta final. É uma preparação de tiro curto que você vai conseguir ter então a nossa preparação em exercícios e acesso também ao Intensivão, que são aquelas aulas que acontecem na última semana antes da prova. Eu acho que vale bastante a pena. Vou deixar aqui pra vocês, nas legendas do vídeo, o link pra você poder adquirir. Qualquer dúvida que você tiver, fala com o pessoal do nosso atendimento. Bora lá dar uma olhadinha então aqui no vídeo que nós temos, né? Aqui. Menino de coração gigante, diz amigo de entregador avaliado. Motoboys fazem protestos onde o rapaz foi vejado por PM. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Motoboys fazem protestos... Cadê, cadê? Vamos pegar aqui outra notícia. Entregador avaliado... Eu tirei aqui o anúncio, né? Entregador avaliado por PM que se recusou a buscar pedido na portaria da zona oeste do Rio. Cara, precisava disso, né? Olha lá. Nilton Ramon de Oliveira estava de bicicleta e voltou com o lanche até a loja. Mas o cabo Roy Martins Cavalcante o seguiu e depois de uma discussão atirou nele. Nilton está em estado grave, né? Agora torcer pra ele não acabar não falecendo, né? O entregador foi baleado na segunda-feira por um cliente, um policial militar, que tinha se recusado a descer para buscar o pedido na portaria. Pô, mas pelo amor de Deus, né? Pelo menos, até onde eu sei, não sei aí na sua cidade, contem pra mim, o iFood, né? A gente tem que descer na portaria pra pegar a comida. E eu acho que até um pouco de bom senso. Coitado, o cara tá fazendo entrega, tá de bicicleta. Fazer o cara ter que parar, subir, às vezes de escada, pra cada entrega, eu acho que não é razoável, né? Eu acho que não é razoável. Bom, vamos ver aqui, né? Nilton, de quatro anos, foi atingido na coxa e está internado em estado grave, no CTI do Hospital Municipal Santado Filho. O autor disparo, Cabo Roy, Martins Cavalcante, se apresentou no 30º DP e a corredoreia da PM abriu um procedimento pra apurar o fato. O militar disse que atirou em legítima defesa. Depois de Nilton tentar pegar sua arma, um outro entregador que presenciou a discussão disse que o policial apontou a arma e atirou em Nilton. É, vai ficar difícil, hein? Alegar em legítima defesa pra um cara desarmado, e aqui, né? Totalmente desnecessário. O policial fez tudo que não deve fazer. É tirar, mostrar a arma na cintura e ameaçar o cidadão ali, né? Por quê? Pô, se você mostrou a arma, você tem que ser disposto a atirar. E você acha que vale a pena, numa situação como essa, atirar no sujeito? Né? E, assim, imagina, se o cara, se o empregador fosse um bandido, ou algum bandido estivesse perto, esse policial também é puro, né? Errou? Assim, fez tudo errado, né? Qual que é a sua opinião aqui, ó? O pai fez o pedido no Porto do Sabor, né? Aí, o que que aconteceu? O Nilton explicou que não era obrigado a subir, e os dois começaram a discutir com mensagens no aplicativo. Diante da recusa do PM, encontrá-lo, Nilton acionou o protocolo de devolução da plataforma e voltou pra loja. Qual ele tanto seguiu? Agora, você me fala, né? Se o cara teve a... O policial teve a disposição de seguir o entregador até o restaurante, por que que ele não desceu, pegou o lanche? Pô, hoje as pessoas, assim, tem cada atitude que é difícil de conseguir entender, né? Aqui a gente não tá nem discutindo o cara ser policial ou não, é falta de bom senso, né? Eu, assim, é incrível, né? E olha o que resultou. Rapaz pode morrer, e esse policial, eu acho que ele tá numa situação extremamente delicada, né? Diante da recusa do PM, encontrá-lo, Nilton acionou o tapa. Na praça, sai aqui, os dois começaram uma discussão, e Nilton passou a gravar o episódio. Tá metendo a mão na cintura por quê? Perguntou o Roy. Pai, tô armado não, filho, sou trabalhador, filho. Respondeu o Nilton. Aí, tá vendo, né? Arma do PM, aparece na gravação, tô sendo ameaçado aqui, ó, na rua entregador. Ameaçado, seja educado. Pô, o cara poupa uma arma, discute ainda que é educação. O também entregador, aí viu a situação e registrou, né? Olha só. O que diz o PM? A pré... A pré-venda ocorrência... Ah, cadê? No documento, o Roy contou que chegou no serviço, por volta de 1940, encontrou a esposa nervosa, pois havia sido destratada pelo entregador da iFood, que se negou a entregar o lanche. Ainda pedido da mulher, Roy foi até a praça, saquei, para reaviar a entrega. Ah, tá certo, né? Assim, desculpa, mas essa história tá muito mal montada. Fala pra mim. Pô, o cara não quis descer pra pegar o lanche, mas pra seguir o camarada e arranjar a confusão, tava disposto, né? Tem gente que pede, né? Assim, gosta de uma confusão. E às vezes a confusão acontece. E aí é bem difícil. Roy, pra resguardar sua segurança, diante da atitude agressiva de Newton, sacou sua arma e verificou se Newton estaria com algum armamento. Prossegue o registro. Newton incitou os demais entregadores, que começaram a se inflamar contra Roy. O crucial, já com a arma em porte belado, conversou com os demais entregadores e explicou sobre a atitude respeitável e desagressiva do entregador. Newton tentou pegar a arma de Roy, que para preservar sua vida, efetou um disparo na perna esquerda de Newton. Nesse momento, Roy fez um torriquente na perna de Newton e ligou pro 193. O cabo foi envido pela Polícia Civil e liberado. A arma chegou a ser cautelada, mas acabou devolvida. É. O negócio é complicado, né? Aí o negócio escala, né? A segurança pública é o direito de todas as pessoas, não podemos evitar violência. Siga tendo pessoas negras como alvos prioritários. Me perdoe, tá? Mas aqui não tem nada a ver com, pra mim, com questão racial, né? É uma discussão idiota, que poderia ser com qualquer pessoa, e uma pessoa completamente sem noção causa uma situação como essa, né? Enfim, mas é tudo... Hoje é complicado no Brasil, né? Tudo vira enviesado, né? Você vê o discurso aí? Enfim. Bom, qual que é a sua opinião em relação a isso, né? Você acha que o policial vai conseguir sustentar essa tese de legítima defesa? Eu acho muito difícil. Porque na filmagem ficou muito claro ali que o policial sabia que o entregador estava desarmado, né? E, não sei, pela discussão ali, em nenhum momento me pareceu que o entregador queria, de alguma forma, tomar a arma e ir partir pra agressão, né? Na realidade, ele fez o quê? Ele foi e filmou. E é isso, né? Isso acontece muito. Se você entrar numa confusão, é só filmar. E, a partir daí, o que acontecer é complicado de defender, né? Aí, tá vendo? O cara pegando a arma e discutindo. Pô, sei lá, pega o lanche, vai embora. Desce, pega o lanche, vai embora, né? Enfim, agora tá essa situação toda aí. Bom, na minha opinião, a legítima defesa, ela ocorre quando? Quando há aí, evidentemente, uma situação de injusta agressão. Toda a ação foi filmada ali. Parece que essa suposta agressão não. E nem um tiro também, né? Então, é uma tese que eu acho que vai ficar bem difícil de sustentar. Juliano, nesse momento, o policial responde pelo quê? Tentativa de homicídio. Muito possivelmente, tentativa de homicídio qualificado. Por quê? Motivo fútil. Tá. Outra. Como é que fica essa situação agora? Vai ser tentativa de homicídio? Não. Depende. Porque, se a vítima morrer, vai deixar de ser tentativa. E o policial vai responder pelo homicídio consumado. Ah, então ainda tem a possibilidade da situação piorar muito? Sim. O que a gente torce, né? O policial vai torcer. Evidentemente, a família não entregou também a gente, né? Esse tipo de coisa assim que... Tá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Contra, assim, né? Um bom senso aí, em geral. Mas que não aconteça o pior, né? Vamos avardar aí o caso. Não sei. O que você achou dessa opinião? Qual que é a sua opinião? Você acha aí que justificava um tiro na perna? Aí eu tenho certeza que eu ia falar... Ah, mas é certeza que os motoboys foram pra cima? Não tem registrado, galera. Não tem registrado. E o problema todo é que tem uma parte da discussão registrada. Agora, se isso acontecer, um policial, até ele conseguir justificar isso, explicar que é focinho de porco, não é tomada, vai ter muita dor de cabeça. E, assim, tem uma coisa que pra mim tá muito clara. Ele podia ter evitado isso com toda certeza. Ele caçou a confusão e conseguiu. E essa outra, também, da fala da ministra, né? Pô, pelo amor de Deus. Aqui, pelo menos o que eu vi aqui, foi uma discussão entre uma situação específica. Eu acho que não importa, né? Podia ser japonês, negro, pranto. Aqui, pra mim, a questão é a discussão de ota, né? Que levou à situação que nós temos. Infelizmente, esses casos que envolvem a polícia sempre repercutem muito, né? O policial, quando ele tá certo, faz tudo certo, não fez mais que obrigação. Agora, quando acontece uma situação como essa, parece que toda instituição acaba sendo arrastada, né? Então, é isso aí. Vamos ver aqui o vídeo, né? Vamos ver aqui se aparece um pouco do vídeo. Vamos ver a discussão que eu acho que é importante, né? É, não me parece um cara tentando roubar, pegar a arma, né? Você fica com a mão pra trás, né? É, o entregador, ele fez o dele, né? É, o que é difícil sustentar uma tese de legítima defesa nessa situação. Eu acho que o policial, ele vai ter bastante problema agora, né? Evidentemente, vai ter que responder. Ah, e outra coisa, tá? Nesse caso, ele não vai pra Justiça Militar, ele vai pro Tribunal do Júri. Por quê? Porque, tomara que não, né? Mas, ah, se bem que vai responder, porque tentativa ou consumação vai pro Tribunal do Júri. Crime doloso contra a vida. É isso, então, vamos aguardar os desdobramentos e a gente tá aí acompanhando as notícias pra vocês. Valeu!